Olá pessoal, bem-vindos ao MasterTuts, eu sou Henrique Barros, arquiteto e instrutor do MasterTuts e nessa videoaula eu vou responder aqui uma pergunta que já surgiu durante nosso evento o primeiro minicurso do Vray para o SketchUp essa é uma pergunta bem legal, foi feita aqui pelo Giordano Cardoso ele perguntou aqui, gostaria de saber como produzir uma textura da famosa grama infinita no Vray 2.0 olha só o que ele colocou aqui, a famosa grama infinita gente, isso aqui na verdade é uma técnica bem antiga de quem já começou a usar o Vray há muito tempo atrás essa opção do Vray esteve disponível até mais ou menos a versão 1.49 do Vray mais ou menos isso, e depois ela parou de funcionar então a gente perdeu essa técnica, é uma técnica bem legal mas eu vou dizer aqui a vocês, que essa técnica ainda funciona mas para aqueles que começaram a utilizar o Vray há pouco tempo provavelmente não sabem do que a gente está falando aqui a respeito dessa famosa grama infinita eu vou mostrar aqui a vocês a imagem que gera essa grama infinita então essa imagem aqui é a imagem que vai gerar esse plano de grama para a gente poder trabalhar dentro do Vray e criando um efeito bem legal quando você tem grandes áreas para poder colocar grama olha, primeiro vamos conhecer essa imagem aqui essa imagem é uma imagem bem grande quando eu clicar aqui na opção de ver o tamanho real da imagem você vai ver que ela é uma imagem imensa é uma imagem em alta qualidade o que vai acontecer praticamente é a gente visualizar uma cena dessa maneira aqui como se a gente estivesse vendo um grande plano de grama mesmo no nosso projeto o que a gente vai fazer para poder criar o efeito nessas novas versões do Vray para o SketchUp é fazer o seguinte quando se usava essa técnica nas primeiras versões do Vray a gente pegava essa imagem e colocava uma repetição dela na opção VW Map do Vray dessa forma a gente repetia essa textura algumas vezes para poder criar esse efeito essa quantidade de vezes geralmente eram 9 vezes e o que a gente vai fazer? a gente na verdade vai criar uma nova textura utilizando o Photoshop usando a seguinte técnica eu vou repetir essa imagem várias vezes para poder criar uma nova textura então vou clicar aqui com o botão direito do mouse vou escolher a opção Abrir com e escolher o Photoshop aqui no Photoshop a primeira coisa que vamos fazer é desbloquear essa imagem então você pode dar duplo clique em cima da imagem nas opções de camadas então vamos utilizar a ferramenta Crop para esticar essa tela de pintura do Photoshop então clique no ponto e arraste na horizontal olha pode aumentar ele aqui bastante a gente vai precisar fazer várias cópias dessa imagem para poder criar a nossa textura de grama infinita então aperta a tecla ENTER para confirmar em seguida clique na letra V que é a ferramenta de seleção do Photoshop e agora segurando a tecla ALT você vai clicar e arrastar a imagem para criar as suas cópias a gente vai fazer aqui olha 9 cópias tá bom então eu tenho 2 ok olha só a gente colocou aqui olha 9 cópias e acabou criando essa imagem aqui olha bem grande agora então aumentamos aqui bastante a imagem para você corrigir o que ficou faltando no vazio clique na letra C novamente em ferramenta Crop e reduz a tela de pintura olha para poder ajustar essa imagem novamente aqui no lugar tá ok então agora a gente já tem a nossa configuração aqui de imagem basta apertar na tecla ENTER e você já vai estar com a imagem aí configurada então o que olha só a gente acabou criando essa textura aqui olha se a textura ela já era grande agora ela ficou muito maior olha só o tamanho desse plano aqui olha fazendo isso você vai acabar gerando um grande problema porque você vai estar com a imagem muito pesada para você poder trabalhar é por isso que a gente vai reduzir essa imagem para poder salvar para poder utilizá-la no SketchUp então vou até a opção de imagens vou até a opção tamanho da imagem e vou reduzir o tamanho dela aqui olha na largura ela está com 20 mil pixels eu vou colocar aqui olha 7 mil pixels é interessante que a sua imagem ela mantenha um formato grande mas também ela não precisa ser tão grande assim tá certo então vou clicar em OK ele vai fazer o processo aqui e agora vamos salvar a nossa imagem tá não tem problema se a imagem aparecer com a resolução dessa maneira aqui olha isso não vai aparecer quando você salvar a imagem em formato PNG vou clicar em salvar como e vou dar um nome para essa textura de grama infinita e escolher o formato PNG para poder salvar OK então agora vamos aqui no SketchUp para começar vou fazer um retângulo aqui com a dimensão 100 por 100 vou fazer um plano bem grande vou clicar com o botão direito e inverter a face para não dar nenhum problema tá legal a gente trabalha dessa forma para poder criar esse efeito e em seguida vou criar a minha textura tá vou até aqui a opção de materiais vou clicar aqui nas opções de materiais do SketchUp vou criar uma nova textura vou colocar o nome para ela aqui olha grama infinita e em seguida vou pegar a minha textura para poder aplicar nesse material então vou colocar aqui a opção da grama infinita e vou colocar aqui o tamanho dela de 1m vou clicar OK e agora vamos aplicar esse material ao nosso plano tá então aplicando essa textura aqui ao nosso plano o que vamos ver é isso aqui olha ele vai gerar um monte de linhas onde você vai ter aqui uma parte branca e a nossa representação da grama né primeira coisa que você deve saber para trabalhar com essa opção da grama infinita é que você não deve deixar a sua visualização da vista topo você tem que procurar uma visualização mais próxima do solo para que o efeito funcione tá da maneira correta então o que eu estou fazendo é isso aqui olha eu estou posicionando a minha câmera de forma que eu tenha um grande plano aqui olha eu vou renderizar essa primeira imagem para você poder ver o resultado antes e o resultado depois tá então vou clicar aqui no botão do render bom olha só o resultado que a gente conseguiu então a gente pode perceber que realmente ele tá mostrando aqui a textura pra gente né da mesma forma que ela foi editada no photoshop então pra gente poder criar esse incrível efeito da grama infinita a gente vai aprender agora um truque você vai vir até a opção de materiais do V-Ray e no diffuse aonde tá a sua textura você vai clicar para poder editar essa textura o que a gente vai fazer é alterar o mapeamento da textura só que dessa vez a gente não vai usar a opção repetir como era feito antigamente a gente vai na verdade criar um outro mapeamento para essa textura você vai vir até a opção UVW Type e vai escolher a opção Environment e vamos manter o mapeamento como spherical dessa forma ele vai preencher toda essa área daqui olha como se fosse um esfera tá certo então ele vai planificar essa textura ali eu vou clicar em ok e agora vamos clicar no render para poder ver o resultado ok então olha só que legal aqui que foi o resultado da nossa renderização com esse efeito da grama infinita então a ideia é essa você pegar a imagem no photoshop e repetir essa imagem ao invés de repetir ela aqui no V-Ray do SketchUp dessa forma você consegue criar exatamente o efeito que você precisa para poder preencher grandes planos com grama tá certo lembre-se que se você tiver com a imagem mais próxima e quiser criar mais detalhes você usa a opção do V-Ray Proxy tá para criar gramas 3D para criar um efeito mais legal na área que está mais próxima da câmera e as áreas mais distantes vai ficar com o efeito da grama que vai ficar bem legal aí nos seus projetos espero que vocês tenham gostado dessa videoaula eu fiz esse vídeo como aula bônus do nosso primeiro mini curso do V-Ray para o SketchUp então fica aí mais essa dica não deixem de participar desse evento tá sendo muito legal se inscrevam aí no nosso canal para você poder estar sempre recebendo grandes novidades em primeira mão então curtam também a nossa fanpage espero que vocês tenham gostado um forte abraço e até a próxima valeu!